Qual o objetivo da Oi ao reformular a oferta para a PME? O objetivo da Oi é continuar com o posicionamento de inovação. A gente fez um lançamento no início de 2016, o novo portfólio de PME. E agora a gente inova com toda a parte de voz ilimitada para os pequenos e médios clientes da Oi. Desde esse começo de reposicionamento da Oi para a oferta de PME, conta um pouco da trajetória. Faz o balanço, como que foi mudando e qual a visão futura de vocês? No início de 2016 foi a grande mudança do nosso posicionamento. Em que a gente passou de um portfólio que tinha tarifas excedentes, abertas, para um portfólio simplificado, em que a gente tinha tarifas com assinatura fixa para que a gente não tivesse mais surpresa na conta para os clientes. Então essa foi a grande mudança. Nesse mesmo momento nós lançamos o aplicativo Oi Mais Empresas, que é um aplicativo que ajuda muito na parte de autosserviço, de atendimento de forma digital. Essas foram as grandes mudanças que a gente fez no início de 2016. Agora, a ideia é que a gente faça um novo salto nesse posicionamento, dando mais tarifas de forma ilimitada para o cliente. Então toda a parte de voz a gente consegue fazer com que o cliente possa usar de forma aberta, para fixo e para móvel, e com benefícios de dados muito mais abrangentes do que a concorrência. Então nossos planos de pós-pago, eles partem, por exemplo, de 6 gigas de dados, que é muito mais do que qualquer outro player pode oferecer. Essas são as principais mudanças. Então, a voz ilimitada e a quantidade de dados? Exatamente. Hoje a gente vê que no perfil dos clientes empresariais, a demanda de uso de dados e de internet tem sido muito grande. Então nós privilegiamos isso, colocando um benefício muito mais atrativo no pacote de dados, e dando toda a liberdade para os clientes empresariais de usarem a voz de forma ilimitada. Você mencionou o aplicativo corporativo. Corporativo. Quantos usuários tem hoje? Vocês pretendem aumentar esse número, ou trazer cada vez mais clientes para usar esse aplicativo? Hoje esse aplicativo é um dos grandes sucessos que a gente tem aqui no empresarial. Já são mais de 65 mil usuários desse aplicativo, que eles podem fazer de tudo. Desde fazer a compra para um novo cliente, até todo o pós-venda para o cliente empresarial. Então ele pode solicitar uma segunda via de conta, ele pode pedir uma reinstalação ou um reparo, ele pode pedir alguma informação que ele queira saber e hoje ele não tem acesso. Então tudo ele pode fazer pelo aplicativo, de forma 100% digital. E quais são as expectativas com essa nova oferta? Aumentar o número de clientes, aumentar a fidelização? Quantos clientes a Oi tem hoje? É, o nosso objetivo principal é conquistar mais clientes, porque a gente consiga de fato oferecer nossos serviços para a maior base possível de clientes por todo o Brasil. Então esse é um dos nossos grandes objetivos. E depois que todos esses clientes estejam satisfeitos e consigam utilizar como uma plataforma de serviço, de uma forma 100% digital. Então esse é o nosso objetivo, que é de conquistar clientes. Por isso que as ofertas de portabilidade são super atrativas, para que a gente consiga ter uma base cada vez maior e oferecer isso para o mercado empresarial como um todo.